O acidente de tráfego aconteceu no sábado, no dia 12 de novembro, no dia 12 de novembro. O acidente resultou vítima na rua, que é uma pessoa que já matou e matou em acontecimentos, mas só que foi uma carreta para o Ranger. Mas, na rua, não foi uma pessoa que já matou no Nato López e não foi um Jonathan Borges López. Enquanto o motorista que já conduziu a carreta, o inicial ZVRSS submeteu para o processo de investigação. Quando o acidente acontece, a polícia trânsito do município dele foi feito no acontecimento de recolha dados que não informa a carreta funerária de evacuas vítimas e matou a morte do Hospital Nacional Guido Valadares. Evidência nessa carreta motorizada assegura a ONU e a Quartel Pentel, município dele. Além disso, o acidente de tráfego resultou que a carreta cidadão sinesa nem ida nem para ela e a estrada nem nos retos estragos. Em relação ao caso, o Anhíra Ziamen tenta confirmar o comandante Pentel, município dele, superintendente Sefi Armando Monteiro, ou de explica a causa do acidente de tráfego de o comandante Lai Fatin. Na polêmica Verde, ele é um sujeito de Ziamen. Na polêmica Verde, ele é um sujeito de Ziamen. Na polêmica Verde, ele é um sujeito de Ziamen. Na polêmica Verde, ele é um sujeito de Ziamen.